Caio Nácio, deputado Renato Moulin, enquanto sobe na tribuna, Daniel Almeida, um minuto. Senhor presidente, para fazer um registro em relação ao outubro rosa, é uma tradição no mundo, também no Brasil, nesse período, chamar atenção para a necessidade da prevenção ao câncer, especialmente ao câncer de mama. E eu acho que isso é não só algo que interessa as mulheres, mas interessa a sociedade brasileira, porque o câncer, quando detectado com antecedência, tem uma cura quase de 100%. E, às vezes, a informação é a salvação de muitas mulheres. Portanto, eu quero parabenizar a todos que se envolvem nessa campanha. Amanhã, as luzes do Congresso serão acesas com a cor rosa e também dizer que em novembro tem o novembro azul. E eu tenho um projeto, inclusive, da minha autoria, que define um critério de estímulo para a prevenção de câncer masculino.